Ah, ah, e, ah, tíquine, ah Isto é, divas do Kuduro Guito Produções Da maí, da gocalí, a confanou Havana Havana, 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 Havana Noutimi a promencavo y sidi a pedi Havana, 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 Havana Divas do Kuduro Divas do Kuduro Bastante folks da fuffan dan Com mambo fica boda bom Mas sou diva de filiçada Uma mulher e vacifada Mas é um fora é rostro Enquanto quando eu estou speak coke Mano em fã diva do mundo Tá bem fofinho, eu te juro E o meu clima faz barro Eu sou mais uma dela Bem de força patacada Própria lixa num avacalho Como diz a coisa de coisa Ai, 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 uê Da trocadina, uai, ai, ai, uê Da trocadina, uai, ai, ai, uê Da torcadina, uai, ai, ai, uê Da poảng e vacifada Avana Alca, façam ele Dizendo não, é, uê Dizendo não, é, uê Que t'te me ficam existem Ai, ai, uê De voسم, ah Eu sou a mãe, não foi louvada, quem que tu produz sons apresenta Tô rocheada de talento, fica de brilho, desculpento Se não conheces o meu nome, fica o seu peito, só há de brilho Tô tá quieto com muito orgulho, bate em palmas e faz barulho Da mãe, da pobreza, li chefe com falco Havana Havana, 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 Havana Nos diminuir, a prumente, a mojidia, perdi Havana, 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 Havana Divas do Kudulo, Divas do Kudulo Um choque equivalente com um no vento Ai... Aye... Aye... Está novento de boa Espanhol ..? Ei... Seg sei... Eu vou teibar Não eu vou teibar para me e ok Eu não vou teibar Muita bateria aqui decentopas Ponidas nãoOU Mato O PUST O resto furt understande a voz O resto furt understande a voz O resto furt understande a voz É o mano play, que a tristeza sai Na luta da emancipação, vive nossa conjeção Este é o primeiro volume, que é de Produções Azul Dá no look, que a feita são o nosso time Nova era, nova indica, novas ideias, noção cede A prova é que se consome agora, porque o que quisemos é pra você Que não sou volume nenhum, a gente acha da araduga Na cabeça e sopa não apura, nem estira A pedalada é da boa, quem tá no formato, só a diva Nainjú cruzi a titica, tudo agressivo, a banana Abana, Abana, Abana Abana, Abana, Abana Divide o futuro Divide o futuro Cê toma laica É carnavale